Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao canal para mais uma aulinha e hoje eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer esse modelo de tapete, pode ser usado para tapete, centro de mesa, dá para fazer uma colcha, né? Dá para fazer muita coisa com esse modelo. É lindo, gente, é muito bonito, eu gostei. E depois que você começa a fazer, fez as primeiras carreiras, é torcer para parar, porque senão a gente não para o tanto que é gostoso e rápido de ser feito. Bom, esse daqui eu fiz com a linha Diamante Prêmio da Texto São João. Bom, essa cor aqui é a Orquídea, é cor 17, se vocês for procurar aí, é onde a gente encontra essa linha, Val. Essa linha vocês encontram nos armarinhos, tanto os físicos como os virtuais, tá bom, gente? Vocês encontram, se caso vocês não acharem ela nos armarinhos que vocês têm costume de comprar, peça para o lojista, que você fala para ele que vocês querem experimentar essa linha, porque é muito boa. Bom, essa aqui eu fiz com essa cor Orquídea, né? Olha, ele vem no novelo de 452 metros, o tex é 885, o indicado para esse fio, ele é a ordem 6, tá bom, pessoal? Então, no caso, seria um barbante 6, só que essa linha aqui é 100% algodão, então, ela fica mais macia, mais gostosa, tá bom? Então, a agulha indicada é a 4 milímetros, mas como eu já havia falado para vocês aqui no canal, em alguns vídeos, eu tenho o costume de fazer com a 3,5. Então, eu vou trabalhar com a 3,5, não se assustem, tá bom? Até com a linha número 8, com o barbante número 8, eu trabalho com a 3,5, não sei porquê, mas eu me identifico com esse número de agulha. Bom, eu vou fazer, não ele inteiro com vocês, eu vou fazer uma amostra, né? E vocês vão dando a continuação aí, do outro lado, porque é muito decorativo. As primeiras carreiras, se você passou, então, você vai continuando, olha, ele é todo decorativo, ele não tem segredo, tá bom? Ele mediu, né? 46 centímetros de largura por 83 de comprimento, feito com o fio número 6, né? Nesse daqui, nessa amostrinha que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer com o barbante também, da Teixo, é... fio 6, tá bom? Então, vai, eu quero usar, pode usar qualquer, é... qualquer número que você se identifica, pode usar o 8, é... desde que você tenha consciência que vai ficar maior um pouco do que o meu e um pouquinho mais, né? Mais encorpado. Mas, eu indico pra vocês essa linha aqui, porque é muito boa, gostosa e macia de se usar, tá bom? Vocês encontram também em armarinhos virtuais, tá bom, gente? Só dá uma procurada aí que vocês acham. Bom, então, vamos aqui começar. A gente vai fazer aqui 64 correntinhas. Eu vou fazer as minhas 64 e volto com vocês com elas prontas, tá bom? Pronto, fiz aqui 64 correntinhas. Eu vou vir aqui, vou contar uma, duas, três, quatro. Na quarta correntinha, eu vou fazer um leque, que é três pontos altos... Duas correntinhas... E três pontos altos no mesmo lugar. Pronto, terminei meu leque. Eu vou fazer aqui 12 correntinhas. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Bom, fiz duas correntinhas. Eu vou contar aqui, ó, nas correntinhas que eu fiz primeiro, vou contar. Treze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. No 14, eu vou deixar 13 livres e vou vir no 14 e vou fazer outro leque. Igual esse que eu fiz. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. No mesmo lugar. Duas correntinhas e três pontos altos. Pronto, terminei meu leque. Eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas, vou contar aqui. Seis pontos, seis correntinhas. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima, eu faço outro leque. Deixo seis livres. Outro leque de três pontos altos, duas correntinhas. E três pontos altos. Terminei meu leque. Vou fazer novamente doze correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vai ficar um todo desengonçado, né? Aqui, eu vou contar novamente treze correntinhas e vou fazer um leque na quatorze. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Na quatorze, eu vou fazer outro leque. Esse ponto, esse modelo, dá pra ser feito mantas, coxas, almofadas, tá, meninas? É só quebrar a cabeça um pouquinho, dá pra fazer muita coisa com esse ponto. É muito fácil. Olha, tô terminando mais um leque. Vou fazer aqui duas correntinhas. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou pular seis pontos no sete, eu vou fazer outro leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, no sete, outro leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vamos pular. Treze pontos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. No quatorze, vou segurar aqui. Vou fazer mais um leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Três pontinhas. E vou fechar o meu leque. Aqui me sobrou quatro pontinhos, né? Eu vou fazer no seguinte. Eu vou vir aqui, ó. No primeiro que eu fiz. E vou prender com ponto baixíssimo. Vai ficar formando essa alcinha do mesmo jeito que a gente fez aqui na ponta, ó. Ficou formando uma alcinha. Porque no bico a gente vai usar essa alcinha, tá bom, gente? Bom, a partir daqui... Bom, a partir daqui, essa carreira que a gente vai fazer agora é igualzinha a essa. Você vai manter todos esses pontinhos que a gente fez. A gente vai fazer ela assim, ó. Um, dois, três correntinhas, né? Que a gente usou pra virar o trabalho. Eu viro antes, tá, gente? Desculpa, mas a gente vai virar. Fez as três correntes. E aqui, a gente vai sempre manter esse leque aqui. Sempre. Em todas as voltas, em todas as carreiras, a gente vai manter esses leques aqui, ó. Sempre fazendo isso. Três correntinhas pra virar, pra dar essa alcinha aqui, ó. Duas correntinhas e três pontos altos. Feito isso, essa carreira que a gente vai fazer aqui é igual essa que a gente fez. Você vai fazer as doze correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vai vir no leque e vai fazer outro leque. Duas correntinhas e três pontos altos. Bom, aqui a gente também vai manter esse padrão aqui, ó. Desses leques. Sempre de um pra outro, duas correntinhas. A gente não vai mudar também essa parte aqui, até o final. Sempre mantendo as duas correntinhas e fazendo os dois leques. Um do lado do outro. E vou aqui. Fazer as onze correntinhas. É, onze, não. Desculpa. Doze correntinhas. Vou fazer esse leque, duas correntinhas e o outro leque. Doze correntinhas e o último leque. Desse jeito aqui, ó. Do mesmo jeitinho que você fez a anterior, você vai fazer essa daqui. Sempre mantendo esses dois leques com a separação de duas correntinhas e esse aqui. Quando a gente chegar aqui, eu volto com vocês pra mostrar a próxima carreira, tá bom? Pronto, cheguei aqui, ó. Fiz meu último leque. Vou fazer um ponto alto. Aqui em cima dessas três correntinhas que a gente deixou pra trás, eu vou fazer um ponto alto aqui em cima. Pra fechar minha argolinha. Porque aqui a gente fecha ela com três correntes e aqui a gente fecha com ponto alto. Sempre tendo essa argolinha aqui dentro. Tá bom? E aqui mesmo eu vou subir com três correntinhas, virar o trabalho, né? Vou, como eu disse, manter esse leque aqui, que é do começo ao fim. É um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Bom, agora aqui eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Fiz as seis correntinhas, eu vou vir aqui, ó, contar. Eu não deixei treze correntinhas aqui soltas. Eu vou contar seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima, eu vou fazer um ponto baixíssimo, já segurando essas duas argolinhas aqui. Essas duas correntinhas aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo assim, ó. Prendendo todas. Bom? Por que que eu, que eu, que eu, é, prendi na sétima? Eu quero seis de um lado e seis de outro. Então, se eu prendesse, é, fizesse mais correntinhas ou menos, é, talvez não daria, né? Essa contagem. Então, eu prendo na sétima, ficou bem no meizinho. Prendeu aqui, ó. Você vai subir duas correntinhas. Vai virar só essa pontinha aqui. Não precisa virar o trabalho todo, não. Só essa pontinha aqui. Você vai fazer um ponto alto em cada correntinha que a gente fez. Um. Vai ser um total de seis pontos altos aqui em cima das correntinhas. Mais essas duas que a gente fez pra virar. Então, vai ser um total de sete, tá bom? Em cima das correntinhas, seis. Mais as duas correntinhas, sete. Olha até o finalzinho. Olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá bom? Desse jeitinho. Vou fazer duas correntinhas novamente. Voltar o trabalho, né? E vou fazer novamente aqui, ó. Mais seis pontos altos. Com as duas correntinhas, sete. Um total de sete pontos altos, né? Na última também, você vai fazer um ponto alto. Ficou assim. Vou novamente virar o trabalho. Não precisa virar ele inteiro, só é onde você tá trabalhando. Sobe duas correntinhas e volta com pontos altos. Pronto, a gente formou aquele quadradinho que tem, que dá um efeito mais bonitinho no tapete, né? Terminei aqui, vou voltar, vou virar o trabalho de novo. Vou fazer uma correntinha. Agora, eu vou voltar com sete, mais sete pontos baixos. Não é alto mais, é sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fácil, né, gente? Aqui, a partir desse ponto baixo, já voltamos pro lado direito novamente. A gente vai direto no leque e vai fazer outro leque. Não muda em nada essa outra parte aqui, ó. Sempre mantendo esses dois leques aqui, ó. Três pontos altos. Continua também, as duas correntinhas não mudam. E aqui, os três pontos altos. Outro leque. Outro leque. Terminou. Olha como ele ficou. Terminou aqui. Novamente, você vai fazer aquele mesmo processo pra fazer outro quadradinho desse. Você vai fazer as seis correntinhas. Contar aqui. Seis pontos altos e no sétimo, você vai fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos baixos, já segurando as duas argolas. Duas correntinhas e vai voltar com pontos altos. Bom, eu acho que aqui não tem necessidade mais de explicar, né? Se não entendeu, volta o vídeo. Que você vai entender. Não tem dificuldade aqui. Você voltou com seis pontos altos. Voltou com seis pontos altos. Sobe as duas correntinhas. Vira o trabalho. E sobe novamente as carreiras de pontos altos. O seu quadradinho, ele já vai ficar pronto. Ele já fica pronto a partir daqui, ó. Tá vendo? Vira o trabalho novamente. São três carreiras de pontos altos. Agora, eu vou fazer a última carreira. A última. E vou voltar, só que com pontos baixos. Viro, subo uma correntinha e vou voltando com pontos baixos. Em cima do trabalho, ó. E vou fazer o outro leque. Pronto. Voltei. Vou direto pra fazer o outro leque. Olha, eu não vou fazer nenhuma correntinha. Eu não vou fazer nada. Já vou direto pro outro leque. E vou fazer o completar os meus dois leques aqui. Bom, essa parte aqui, eu acho que já deram pra entender. Eu vou terminar. Vou fazer mais um. Falta mais um quadradinho aqui. São três quadradinhos, né? Vou fazer mais um aqui. Quando eu for virar, eu volto com vocês. Mas, se não entender, eu volto o vídeo um pouco que vocês vão entender. É super fácil. Sempre mantendo esses leques, esses casais de leques aqui. Não mudei nada. A única coisa que mudou é que a gente formou um quadradinho aqui, tá bom? Vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Bom, aqui eu terminei minha carreirinha. Fica meio assim, sem formato ainda, né? Porque ele vai pegando... Ele fica retinho, gente. Retinho. Então, conforme você vai fazendo, no começo ele vai ficando assim, sabe? Depois ele vai se ajeitando aqui. Porque o que dá sustentação a ele é essa carreira aqui, ó. Por isso que a gente vai sempre manter ela, tá bom? Bom, aqui eu terminei essa carreira, fiz o quadrado, o primeiro quadradinho. Eu vou subir as três correntinhas, vou virar o trabalho, manter o leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Vou fazer aqui. As doze correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. E vou vir aqui, ó. Vou ignorar esse quadrado que a gente fez e já vou passar direto pro outro leque. Não precisa, por enquanto, eu não vou usar esse quadrado, tá bom? Só depois que a gente vai prender ele. Mantive os leques. As duas correntinhas de separação. Faço o segundo leque. Segundo leque e vou novamente fazer as doze correntinhas aqui, do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Do mesmo jeitinho, eu já vou passar para o leque. Não tem segredo. Mas esse leque, esse quadradinho vai ficar assim, Val? Não vai não, tá bom? Depois a gente vai prender ele. Bom, aqui, você vai fazer desse jeito. Aqui a gente tem mais outro quadradinho aqui, mas você vai fazer desta forma aqui até chegar no final. Chegando no final, a próxima carreira é igualzinha. Aliás, são três carreiras. A gente tá fazendo uma aqui, vamos fazer mais duas carreiras desse mesmo jeito. Deixando três argolinhas aqui, ó, soltas. Do mesmo jeitinho que você fez essa daqui, você vai deixar as duas próximas carreiras com as argolinhas soltas. Na próxima carreira, depois que você terminar essas três carreiras com essas argolinhas, eu volto pra gente fazer o próximo quadradinho. E a gente vai prender ele, tá bom? Então, eu vou fazer as três carreiras aqui, vou terminar essa primeira e fazer mais duas. E volto com vocês na quarta carreira, seguindo daqui, tá bom? Então, eu já volto com vocês, vou terminar as minhas aqui. Bom, aqui terminei. Fiz as três argolinhas aqui, ó, três carreirinhas. A gente tinha feito, ó, três carreirinhas com as argolinhas todas soltas. Fiz o leque que a gente vai sempre manter, como eu tinha dito, repetido ao longo do vídeo. A gente sempre vai manter esses leques aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer seis correntinhas. E para prender essas argolas, eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho baixo que eu fiz do quadradinho, e vou fazer aqui um ponto baixo, já unindo as três argolas para prender todas em uma só vez, ó. Prendi. A partir daqui, desse ponto baixo, eu vou começar outro quadradinho como esse. Então, eu vou subir as duas correntinhas, né? E vou aqui caminhando com ponto baixo. Ó, ponto baixo não, desculpa, ponto alto. São três carreirinhas de pontos altos para formar esse quadradinho. Então, aqui eu vou caminhando. Pronto, cheguei no último. Vou subir as duas correntinhas, virar, e novamente, caminhando com pontos altos. É muito fácil, muito rápido esse modelo, gente. Não tem dificuldade. Olha, vou virar de novo e fazer minha última carreirinha de pontos altos aqui para formar esse quadradinho, ó. Em cima das duas correntes, o último ponto alto. Terminei, fiz as três carreirinhas, subo com uma correntinha e vou voltando com ponto baixo. Nas duas correntinhas, meu último ponto baixo. A partir daqui, sem corrente alguma, eu já vou formar o leque daqui onde a gente está mantendo esses dois leques também, né? Aqui, aqui não muda, sempre esses dois leques com as duas correntinhas de separação. Vou fazer as duas correntinhas e retorno ao meu leque. Duas correntinhas e fecho o leque com três pontos altos. Bom, dessa forma, você vai unir essa parte do quadradinho. Bom, a partir daqui, terminou, né, essa carreira, uniu. É decorativa, gente. A partir daqui, você vai sempre fazer essas três argolinhas e depois o quadradinho. O meu, bom, o meu, que eu fiz com a linha Diamante Premium, ele completou, eu fiz 11 quadradinhos desse. 11 quadradinhos com um novelo de 452 metros, tá bom? Sobrou pouquinho, mas dá um tamanho, uma passarela aqui, né? Você chegando, o comprimento que você quiser, você para nesse quadradinho aqui, né? Vamos supor, conta pelos quadradinhos, o tanto que você quer. Você quer sete? Faz sete quadradinhos. Viu que tá bom? Para no quadrado. Quando terminar a largura que você quer, você vai fechar o trabalho, né? E tem um jeitinho certo de fechar, não é desse jeito aqui não. Você não vai deixar essa pontinha aqui. Então, aqui a gente fez as três argolinhas, né? Para continuar no meio do trabalho. Quando você vê que deu o comprimento necessário para a sua peça, você volta aqui comigo com apenas duas argolinhas dessa, tá bom? É onde que a gente vai fechar o tapete. Mas só quando o comprimento estiver legal para você, tá bom? Então, eu vou completar essa carreira aqui. Nessa mesma amostrinha que eu vou fazer aqui, eu não vou terminar esse tapete agora. Só estou fazendo com vocês. Mas, nessa mesma amostrinha, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fechar o trabalho, tá bom? Eu vou terminar essa carreira aqui, vou fazer as duas argolinhas e volto com vocês. Pronto. Vamos imaginar que eu cheguei no comprimento que eu quero através dessa amostra, né? Não está pronto, mas é só para imaginar que está o tapete pronto, tá bom? Então, cheguei no último quadrado, eu vi, nossa, mas está um comprimento bom. Então, eu vou parar por aqui. Eu faço mais duas carreirinhas com essas duas argolinhas e vou fechar o meu tapete. Como eu vou fazer isso? Aqui faço três correntinhas. Venho aqui dentro do primeiro leque e prendo com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E vou prender essas argolinhas aqui, ó. No primeiro pontinho baixo aqui, bem na pontinha, eu vou prender as argolinhas com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou vir aqui, dentro do leque e vou prender com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Observe que é só o padrão de seis correntinhas. Olha como ele vai ficando. Esse aqui é para fechar o seu trabalho, tá bom? Depois que ele está pronto. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Venho na pontinha do quadradinho, pego ele e prendo com as duas argolas. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Leque, prendo com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. No segundo leque, prendo com ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco e seis. Venho no meu último quadradinho, prendo com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Venho no meu último leque e prendo com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na pontinha do leque. Venho aqui, ó, no ponto alto, bem na pontinha e prendo com ponto baixíssimo. Pronto. Aqui eu fechei o meu trabalho, tá bom? Bom, agora eu fiz um biquinho ao redor dele, que é mais ou menos assim, gente, ó. Você vem no espacinho desse, da lateral, faz duas correntinhas ou três, se você quiser, né? E um ponto alto. Vou fazer aqui um, dois, três, quatro e cinco. Venho aqui, ó, no quarto ponto, deixo um vago no quarto, prendo com ponto baixo, faço um picô. Faço uma correntinha, pulo um, uma argolinha dessa, e na próxima volto a fazer dois pontos altos. Dois pontos altos, uma correntinha, no caso seria a separação, e aqui mais quatro correntinhas, que é um leque mais gordinho. No geral, a gente faz um leque, desculpa, um picô com três correntinhas, né? Esse eu quero fazer com quatro pra ficar mais gordinho. e uma correntinha. Pulo um e no próximo, e vou dando essa sequência desse biquinho, até chegar na lateral. Quando chegar aqui, aqui na ponta, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um aqui, e outro aqui, e um próximo, tá bom? Bem próximo. Quando chegar aqui, deixa eu dar uma continuação aqui pra vocês, pra vocês terem uma noção. Aqui, vocês podem notar que eu tô pegando... Eu tô pegando dentro da argolinha, né? Vamos supor que eu tô chegando no biquinho dele. Faço o picô... Normal, como eu estou fazendo. Venho bem aqui no biquinho. Eu quero bem próximo, pra ele não emborcar, né? Porque senão ele torce. Então, eu vou fazer esses três aqui, ó. Bem juntinho, bem próximo do outro. Porque aqui, eu pulei um, né? Deu um intervalo legal. Agora aqui, esse daqui, eu não quero pular muito. Dois, três e quatro. Uma correntinha. E vou vir aqui. Agora aqui, é o seguinte. Se eu ficar colocando ele aqui dentro, vai ficar feio. Não vai ficar legal. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse próximo, no cantinho. Vou fazer dentro do ponto, os meus dois pontos altos aqui. Um em cada ponto, olha. Faço o picô normalzinho, com uma correntinha de separação. E vou aqui, contando de três em três. Olha, um, dois, três. No quarto, eu faço novamente. Pra ele ficar bem esticadinho, tá? Eu não vou colocar aqui dentro das argolas, e sim dentro do ponto. Só aqui. Na lateral, é desse jeito que eu te expliquei. Tá bom? Você fez isso ao redor do trabalho inteiro. Depois eu vou terminar essa amostra, porque esse tapete ficou muito bonito. Pra desmachar aquele pedacinho ali que eu fiz com vocês. Eu vou terminar ele. E vai ficar assim, gente. Ficou muito bonito mesmo. Vale a pena fazer esse tapete. Você pode usar como tapete, pode usar como centro de mesa, trilho de mesa. Pode fazer uma almofada. A única coisa que eu dou a dica. Val, como é que eu... Quantas correntinhas que eu faço almofada? Quantas correntinhas que eu faço uma coxa? Eu não conto, gente. Eu não conto. Então, o que eu vou fazer? Faz as correntinhas de acordo com o tamanho que você quer. Bem maior, um pouquinho. Coloca um pouquinho maior. Faz esses motivos aqui, ó. Entendeu? Faz esses daqui e vai fazendo até o comprimento, a largura que você quer. Quando deu, para. Mas sempre para com esse caminho de leque aqui, tá bom? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curtam, compartilhem. Aquele joinha. Não esquece de apertar o sininho pra vocês ficarem notificados quando eu carregar um vídeo aqui no canal, tá bom? Sempre com novidades. Muita coisa bonita tá vindo por aí, gente. Não perco. Um beijo, um abraço. Fique com Deus e até a próxima aulinha. Fique com Deus.